E agora, um oferecimento de Jelon, caiu, bateu, machucou, passa, Jelon que passa! É hora das vídeo-cassetadas! Especialmente pra Cristino, Ronifon, aniversário aqui do ano, o Joa Raffer, a Torritsa Rarazin, o Hélio Gaspari, olha aí, o Paulinho Palembo Argue, a Dona Maria de Souza Cruz, galera de Apaeté e Minas Gerais, vai por vir essa galera toda, a primeira, Plantão Olímpico do Domingão, Flash ao vivo de Atlanta. Vai ver agora que você aprova, pentelho com barreira, solta aí. Olha lá. Olha o pentelho. Apagou a tocha, apagou a tocha, amassou a medalha. E agora, aprovou, alongamento de beiço. Dá um beijinho, dá? O cara bebeu todas pra comemorar, vem. Tá vendo dois pódios. Cadê a minha medalha, cadê? Caiu, caiu, caiu aqui. Cadê a minha medalha, cadê? Caiu. Aqui, achou. Agora, a tela quente apresenta. Preparem as macas. O piloto caiu. Vamos ver. Quem tiver mais pontos, ganha. O campeonato. Esse aí. Tem que conseguir vários pontos. Ah, esse conseguiu. Só na testa, 10. Começa a correria. Vai acabar onde? Na ortopedia. É o teste do freio ABS. A de acelera, B de breca e S de sai de baixo. Olha a bichão de calapô. Olha lá. Olha aí, bicho. Olha que cacetada. Olha. E a loirinha ficou danjizada, tá vendo? Olha. Dor muscular, dor lombar, batidas, contusões, cacetadas. Passa gelol, meu amigo. A dor passa logo quando você passa gelol. Quem mais entende e conserta a cacetada é gelol. Né, caçula? Uh! O caçulinha com esse U dele vai lançar logo, logo, a cueca olímpica. É, aquela que mantém a tocha acesa. Muito bem. Por que o homem sonha sempre em voar? Ele quer imitar os pássaros? Ou ele quer imitar as ambas de olho? Olha lá. Olha isso aí. O menino passarinho. Ih, esqueceu a chave da gaiola. Olha aí. Olha isso aí. É de Deus ou voador? Olha lá. A Marla. A Marla que não a levanta. Tem que morrer no foguete. Olha aí. Parece aquele frango, não parece? Frango. A comissão de frente fica dando risada da desgraça dos outros. Toda essa mulherada, esses caras, esse de amarelo também aqui, ó. Esse aqui é o rei da risada de acidente, viu? É verdade. Tá todo mundo ali pra vocês, ó. Vocês sigam rindo desses caras. Esse de amarelo também aqui, ó. Esse aqui é o rei da risada de acidente, viu? É verdade. Tá todo mundo ali pra vocês, ó. Vocês sigam rindo desses caras. Os acidentes do outro aqui, ó. Quer ver essa aqui, ó? Parente é que nem a Olimpíada. É ótimo de ver, mas só de 4 em 4 anos. Quer ver? Só dessa aqui, ó. As sobrinhas. Olha lá. Cadê o maridão? Cadê o maridão? Oh, eu tô tentando. Tem alguma passagem secreta. Ih, ó lá. Tá na padaria. Ó o pai Bão Duro, que memória o aniversário da família. E mais velha que porta de igreja, ó lá. Canta parabéns. Começa a soprar. Ih, olha lá. Ô, louco, bicho. Olha lá, pegando fogo. Porra, bicho. Está pegando fogo em tudo. Incêndio, meu. Olha lá. O cara segurando. Ô, louco. Meu amigo, coisa mais difícil nessa época agora é torcicolo. Com esse frio, o cara fica meio enrolado. Dorme no colo da mulher, não é? Aquele bavo desgraçado, aquela meia cheia de semente de mamão. Tem esses caras que ficam andando de meio o dia inteiro. Está frio, não é? Fim do dia, semente de mamão, violo de pão. Todo dia de porcaria. Parece uma lixa o pé do cara. Aí ele fica vendo televisão. Pinta um torcicolo. Ah, meu amigo, percoço mole não é duro. O duro não é mole. O mole não é duro. Meu amigo, pintou o torcicolo? Tem que pintar, caçolinha. Passa geló. Hã? Hã? Daqui a pouco tem Brasil e Japão diretamente de Miami. Galvão, Falcão e Arnaldão. A clínica do terror, agora. Tem uma clínica do torcicolo bem em frente, olha lá. De madrugada ele enche a calçada de gelo, olha lá. O lema dele é a fratura de hoje e a fratura de amanhã. Olha como escorrega, olha lá. Todo mundo, olha lá. É do play de quiabo, olha lá. Todo mundo passa ali. Limpa. Dá uma olhadinha aqui, dá. Dá uma olhadinha aí, Caio. É verdade, é a clínica do cara. Olha aí. Maravilha. E atenção que agora...